Pois se eu desabafar, se eu falar o que penso, o que eu quero e a conversa vazar e a imprensa dela se apropriar, eu corro o risco sério de um processo ou de perder a minha única forma de contato com aqueles que me seguem. Eu corro o risco de ser silenciado nas mídias sociais e talvez até perder o mandato. O deputado Marco Feliciano veio em suas redes sociais para desabafar. Ele fala sobre o medo que ele tem hoje de usar as suas redes sociais para expressar as suas opiniões. Segundo Marco Feliciano, a qualquer momento ele pode ser calado nas redes sociais e perder o contato que ele tem com os fãs, com os eleitores e os seus ouvintes. Muito decepcionado, ele diz que nunca imaginou o que passaria por essa situação e diz também que esse medo não parte somente dele, mas da maioria dos deputados que atuam no Brasil. E aí pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações e vamos para o vídeo. Poucos sentimentos humanos são tão ruins, vergonhosos e paralisantes como a impotência ou se sentir impotente. Traduza-se por impotente, falta de poder, falta de força ou meios para realizar algo que se deseja muito, impossibilidade mesmo. Desde o resultado do segundo turno das eleições, parentes, amigos, irmãos e até inimigos me questionam ou de mim debocham sobre o desfecho das eleições. E impotente, eu tento responder tecnicamente, pois se eu desabafar, se eu falar o que penso, o que eu quero e a conversa vazar e a imprensa dela se apropriar, eu corro o risco sério de um processo ou de perder a minha única forma de contato com aqueles que me seguem. Eu corro o risco de ser silenciado nas mídias sociais e talvez até perder o mandato. Eu jamais imaginei viver isso. Um deputado federal de três mandatos, reeleito para o quarto, está com receio de falar. A palavra parlamento vem de parlar, ou seja, falar. Eu fui eleito para falar, mas eu não posso, porque eu tenho receio para não dizer medo. Eu não sou o único. Somos dezenas, somos centenas, estamos todos acuados. Primeiro, porque os únicos deputados que realmente têm poder para fazer alguma coisa são os líderes partidários e o presidente da Câmara. Em segundo, porque eu não sou senador, pois os senadores poderiam se mover. E o presidente do Senado já demonstrou a sua covardia. Resta em mim a confiança nas forças armadas, como todos os brasileiros estão fazendo, pois eles sim são o poder moderador. É claro e evidente que os três poderes estão em profunda desarmonia no Brasil. Um deles está acima de todos os demais. Por isso vivemos uma insegurança jurídica. A Constituição Federal foi violentada, estuprada, foi rasgada. Eu avisei em 2013. Começou com o casamento gay. Artigo 226, parágrafo 3º. Está escrito. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Mas o STF interpretou a sua maneira. O CNJ confirmou. E temos no Brasil uma lei que não foi votada no parlamento. Não se fez uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição. E todos aceitaram. Repito. Eu avisei e fui chamado de medieval, retrógrado. Eu apanhei literalmente na rua por causa disso. Aí prenderam um deputado federal que não matou, não roubou, não é terrorista. Ele apenas falou. E o prenderam. Rasgando-se mais uma vez a Constituição Federal. Dessa vez, o artigo 53 que diz assim. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas isso também não foi respeitado. E as duas casas, na pessoa dos seus líderes partidários e presidentes, nada fizeram. E o parlamento aceitou, ajoelhado. Digo, os líderes partidários e presidentes das duas casas, pois são eles que têm o verdadeiro poder. Agora, não se pode questionar nada, nem ninguém. Eu estou triste. Eu estou com vergonha. Sem nada poder fazer de fato, a não ser gravar esse vídeo, esperar aí uma punição. Eu assinei a CPI do Van Harten, mas a possibilidade dela caminhar é quase nula, pois depende de quem realmente tem poder na Câmara. Líderes partidários e o presidente. Eu fui ao TSE. Eu apresentei questionamentos sobre a eleição, que até hoje não foram respondidos. Eu fiz o meu papel. Eu sou limitado. O meu partido fez questionamentos técnicos, dentro das normas estabelecidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. E recebeu uma punição desmedida, violenta e pior, jocosa. Ou seja, ou melhor, ou será que 22 milhões de reais de multa ao partido de número 22 não é uma forma de deboche? Se não for, eu peço data máxima vênia. Nosso presidente Bolsonaro deve estar se sentindo pior do que eu. Pois eu conheço, eu sei da sua garra, determinação e também da sua prudência. E creio que o seu silêncio nesse momento está resguardado pela prudência. É nisso que eu quero acreditar. Eu ainda confio em Bolsonaro. Eu sou seu soldado. E eu termino aqui pedindo desculpa ao Brasil, aos meus amigos, aos meus parentes e até aos meus inimigos. Pois a minha vontade de fazer alguma coisa é grande, mas a minha força é pequena e ilimitada. Então eu só tenho que apelar para Deus. E peço que Deus tenha misericórdia de todos nós. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu espero por você aqui no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho